Eu tenho aqui uma anotação que eu queria traer aqui, que eu peguei, e aí é muito interessante, de Maratona Revalida, que ele deu o dia 18 de maio de 2021. E eu fiz essa anotação porque isso ficou comigo na cabeça. Fazer o resumo partindo da questão e não ter medo de fazer questões e errar. Errar, voltar. Errar, voltar. Porque a questão se repete, repite muito. É importante aprender a identificar o padrão da prova com técnicas que vão otimizar o tempo, nosso tempo. Então, a gente otimiza o tempo e o dia da prova. Quando a gente aplica isso que ele disse aí, você termina sua prova antes do tempo que tem que terminar. O tempo sobra. Eu consegui fazer aquela prova em quatro horas. Foi muito boa. Então, essa é a minha dica. Eu tenho também para falar, especificamente para Rafael, que nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa que você é. Que continue nos ajudando. Que continue ajudando a todo mundo. Que você vai ter um médico muito bom. Você é uma pessoa única. Única que ele ajudou a muitas pessoas que nunca, nunca na vida vão esquecer do Rafael. Você diz, restegue laivitope. E eu digo, restegue Rafael. Rafael para sempre. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada. De coração, muito obrigada. Obrigada.